Para o cérebro, uma questão de sobrevivência. Se está com dor, eu preciso manifestar para eu ser cuidada e conseguir viver. Se eu estou com fome, eu preciso manifestar para eu sobreviver. Isso é inato, né? E aí, nesse primeiro ano de vida, a criança não fala e faz tudo aquilo que a gente falou de manhã, sensorial, todas as experiências, enfim, mas ela não fala. Esse primeiro ano de vida é o que a gente chama de aquisição de linguagem. Quando a gente fala de linguagem, todo mundo acha que a gente fala de fala, até mesmo as fonas, viu? Não se sentam abandonadas. Até a maioria das fonas que não trabalham com linguagem tem dificuldade de entender, mas a aquisição de linguagem é o processo que estrutura a mente para a comunicação. Então, não é a fala, não é a comunicação, é lá a biblioteca mental que a gente tem das informações de comunicação que tem vários setores. O primeiro setor que se desenvolve é o que a gente chama de pragmática, que é a intenção de se comunicar, que é isso. É o bebê que consegue se expressar através do choro, é o bebê que, quando acorda, olha para a porta porque sabe que a mãe vai vir, que tem uma intenção até mesmo no olhar, num gesto. Por que a gente fala que é tão importante apontar? O apontar é tão simbólico quanto uma palavra, faz toda a diferença. Às vezes a gente pergunta, ah, mas ele aponta a ponta. Aponta como? Assim. Isso não é apontar, isso é alcance dirigido. A criança está fazendo um ato motor para pegar. Para tentar pegar. Ela não está conseguindo pegar, ela não está mostrando para o outro o que ela quer. Faz toda a diferença. Um é concreto, o outro é simbólico. E aí, esse primeiro ano de vida, a criança está lá, né? Senta, gatinha, anda, é possível fazer experiências, o motor puxa com sensorial, sensorial puxa o motor, Deus me livre de entrar nesse assunto. Enfim, e aí, essas experiências sensoriais e motoras e psíquicas e emocionais, que acontecem todas juntas, como a gente falou, putz, é muito difícil, né? Mas acontece tudo junto, tudo processando lá, loucamente e tal, mas tem lá um setorzinho que é a linguagem que começa a organizar esses assuntos da linguagem. Então, a primeira pragmática aqui é a intenção de se comunicar, que é esse bebê. Que consegue se expressar, que é a criança que estende os bracinhos demonstrando o que é colo. Muito cedo, isso começa a se desenvolver. E aí, toda vez que ele demonstra o que é colo, o que a gente fala? Ah, você quer colo? Quer colo? E aí, essa palavrinha vai lá e entra num outro setor que é vocabulário. Sim. Semântica. É um baú cheio de palavras que a gente sabe o significado. Então, primeiro eu tenho intenção e depois eu começo a juntar palavras. Porque toda vez que eu choro com fome, alguém fala, Ah, você quer um leite? Quer leite? Tá com fome? Quer leite? Aí entra no meu baú lá. Fome, leite. Fome, leite. Fome, leite. Enfim, vou juntando palavras. Depois que eu tenho ali um rol de palavras nesse meu baúzinho, eu começo a combinar palavras e a gente começa o desenvolvimento da sintaxe, que é usar as regras da língua para compor uma frase, para aumentar a extensão do que ela está falando. Então, ela deixa de falar só uma palavra e começa a fazer uso de frases, que no início são muito simples, vai aumentando a complexidade no decorrer do tempo. Mas, assim, é já uma estrutura que faz parte da língua, porque uma frase não é só um conjunto de palavras, né? Tem regras, tem verbo, tem um monte de coisa ali. E assim por diante. Então, esse primeiro ano de vida, onde a criança não fala, ela fica ali armazenando todas essas informações lá. São cinco subsistemas diferentes. Tem os sons, que a criança tem que ouvir, processar, guardar, para entender que aqueles sons juntos significam aquela palavra, que tem aquele significado, que eu vou usar quando eu preciso de tal coisa. Enfim, imagino quão complexo é isso. É muito complexo, né? Porque a gente adulto, como já faz isso de forma automatizada, não para para fazer toda essa decodificação, que é muito complexa para o cérebro de uma criança. É muito difícil isso. É muito difícil isso.